Bom dia! Amando nossas crianças. Começo com uma frase extraordinária do poeta e romancista e ensaísta alemão do século 18-19, Johann Wolfgang von Goethe. Escreveu ele, Só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. De fato, amamos amar as crianças. Amamos ver as crianças sendo amadas. No entanto, antes de Jesus, as crianças eram rejeitadas, não eram contadas, podiam ser castigadas, abandonadas, eliminadas, porque não eram nada. Quem mudou a história, acolhendo-as, valorizando-as, foi Jesus. Foi depois dele que as crianças passaram a ser amadas. Há um episódio na vida dele, dos seus apóstolos, que nos ensina sobre isso. Enquanto seus seguidores disputavam o poder, ele pegou uma criança no colo e disse, Vocês sabem que as crianças não são valorizadas como deveriam. Por isso, eu digo que quem valoriza uma criança está me valorizando. Também digo que quem me valoriza está valorizando o Deus Eterno que me enviou. Entenderam? Grande é quem é pequeno. A verdadeira grandeza é a humildade. Lucas 9, 48. Quando Jesus ensinava, ele não se sentia perturbado pelas crianças. Antes, queria esperto. Ele disse, nunca impeçam as crianças de virem ao meio-encontro. São elas que melhor recebem o evangelho da graça de Deus. Depois, diz aí no texto de Mateus 19, 14, 15, ele abençoou todas as crianças, impondo as mãos sobre as suas cabeças. Obrigado, então, só posso dizer, ó Jesus, por amar e nos ensinar a amar as crianças. Faço também nessa hora a oração do salmista, do Salmo 127, 3. Nós agradecemos também, ó Deus Eterno, pelos filhos que nos deste na devida estação. Nasceram de nossos corpos, mas vieram de ti como benção. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo um bom dia!